Olá pessoal, eu sou o Magari e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Kaliçata. Continuando falando dos episódios de DuckTales, vou falar do terceiro episódio da terceira temporada, da segunda temporada, algo como a balada de Duck Balanen. O episódio começa assim, no final da primeira temporada lá, quando a Maga pega a sombra de todo mundo, a gente vê lá o Pão Duro perdendo a sombra dele também. A gente vê que a partir de lá ele caiu no mar e perdeu a memória e estava vivendo como um pescador, com o pseudônimo de Duck Balanen. Vou dizer que no começo eu estava achando o episódio meio chato assim, porque era um episódio genérico que não acrescentava muita coisa. Eu estava pronto a colocar ele no mesmo nível do episódio do Mark Bick da primeira temporada, que é o episódio que eu menos gosto de ter agora da série. Porém, com tudo entendendo, todavia, a partir da metade do episódio, eles começam a explorar o passado do Mark Bick, e aí eu precisava dar uma virada. Nos quadrinhos ele é sul-africano, aí na série original do DuckTales ele adotou um visual escocês, ele virou escocês, basicamente. Agora, com essa nova DuckTales aqui, eles meio que unem as duas origens dele, que é contado que o Mark Money, quando era pequeno, o nome dele era Duke Balanen, que é o codinômio que ele está usando no episódio. E que depois de um encontro com o Tipatinhas, inclusive o Tipatinhas é mais velho que a tia do Homem-Aranha, que o Mark Money já era criança e o Tipatinhas já era velho. Depois desse encontro com o Tipatinhas, ele resolve, põe na cabeça que tem que derrotar o Patinhas de qualquer jeito. A minha é que é a origem da rivalidade dos dois, quer dizer, rivalidade mais pelo lado do Mark Money. E aqui ele fala que ele fez essa personalidade escocês pra ele, exatamente pra rivalizar com o Tipatinhas, que adotou o nome de Mark Money, Pandoro Mark Money. Achei bem interessante, inclusive gostei também do Tipatinhas tentando fazer, usando o Mark Money, no flashback mostra o Mark Money como aqueles limpadores de bota, aqueles garotos limpadores de bota. Exatamente como o Tipatinhas era no início. O Tipatinhas tenta fazer com o pequeno Mark Money, o pequeno Duque, o que fizeram com ele dando dinheiro, 10 centavos, pra ver se ele tinha um objetivo igual o Tipatinhas teve. Só que o Mark Money não é... O Tipatinhas fica bravo lá, mostra tudo o que ele é capaz. Não pode entrar muito em detalhes, mas é mais ou menos isso. Inclusive, também, uma das partes que o Mark Money tá lembrando, assim, mostra ele o Tipatinhas subindo num pilar em busca de uma lâmpada. Isso aqui é claramente o que eu gosto, que é referência, referência à série antiga, do episódio Um Gênio, Dois Amos, Três Desejos, que ele e o Tipatinhas brigam por uma lâmpada mágica. Não confundir com o episódio do... com o filme do DuckTales, que é da lâmpada perdida. Inclusive, essa cena deles dois subindo nesse pilar, tem até na abertura antiga do DuckTales. Foi legal o episódio pra mostrar esse passado no Mark Money, dar uma explicação pra essa... Pra dele usar roupa escocesa, mesmo ele não sendo escocesa. E, ah, outra coisa que eu ia falar. E logo que eu vi o título desse episódio, a balada de Duke Ballonen, a mim já me veio à cabeça, automaticamente, uma história do Carl Barks, que é O Preço do Peru. E nessa história, o dono se disfarça de um milionário pra tentar ganhar um dinheiro do Tipatinhas lá. E o nome falso de milionário que o Donald usa é o Duque de Ballonen. A pronúncia é diferente. Aqui é o Ballonen do Mark Money, aqui é com o EY no final. E o do Donald é com isso, ó. Foi o que me veio à cabeça, até dei uma pesquisada pra relembrar a história, mas achei que ia ter alguma referência a isso, mas não é. Só o nome parecido. Enfim, acho que era isso. O episódio da semana que vem vai ser o episódio dos Três Cavaleiros. É o episódio que eu mais tô ansioso até agora pra assistir. Já lançaram até um trechinho aí na internet. E aí, semana que vem eu volto. Espero que logo eu consiga voltar a falar de quadrinhos aqui, porque como eu falei no vídeo passado, eu não tô com o tempo. Tô meio enrolado esse final de ano. Mas eu volto. Continuem comentando aí o que vocês querem ver. Sei que tem gente pedindo pra me mostrar alguma coisa aqui da coleção. Eu tô vendo algum jeito de mostrar, porque pra poder folhear aqui, eu ia ter que ficar com a câmera na mão e ia ficar muito tremido. Acho que não ia ficar muito legal. Mas enfim, vou dar um jeito de mostrar alguma coisa, pelo menos por partes aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.